Galera, hoje é sexta-feira, primeiro dia de treinos aqui da Stock Car 2012. Acabamos o dia, treino da tarde fiquei em primeiro lugar, estou muito feliz. No geral, combinado geral, ficamos em terceiro. Mostramos uma evolução muito legal do começo do treino para o final do dia. Expectativa para o sábado, classificação, manter esse mesmo ritmo. Acho que a gente está no caminho certo, minha equipe também está no caminho certo. E fazer uma boa tomada de tempo, que com certeza é mais de metade de um caminho para uma corrida boa. Então, posso dizer assim que começamos com o pé direito e espero continuar assim para o resto do final de semana. Conto com a torcida de todos vocês. Obrigado.